Salve, salve, galera, pessoal. Vou gravar nessa casa aqui. Olha como é que essa ruína está bem deteriorada. É uma casa de dois andares, ela é dividida ao meio e é idêntica. O que é de um lado, também é do outro lado. Eu não sei por que foi feita uma casa igual. De repente, o pai deu para dois filhos, então acabou fazendo as casas iguais. E, olha, vai ser bem assim. Nossa, não parece que tem uma pessoa olhando naquela porta. Eu tomei um sujo na hora que eu olhei. Parece que tem uma pessoa olhando. Deu uma gelada no coração. Vamos seguir com o vídeo aqui. Galera, acompanha o nosso canal. A gente já está postando vídeo há mais de três anos. Já passamos da marca de mil vídeos, já está quase mil e cem vídeos. Você que é novo no canal, entra lá e dá uma maratonada. Aqui tem muita coisa boa, Cidade das Pirâmides. Tem vídeo em Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Sergipe, mais muitos lugares mesmo. Alagoas, Bahia, São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo. Devo ter esquecido algum estado. Mas já gravamos em todos os estados do Nordeste e todos os estados do Sudeste. Em breve, vamos gravar no Sul, nos estados do Sul. Então, para isso aí, ajude o canal. Toda vez que você assiste um vídeo, você está ajudando o canal. Isso vai fortalecer a gente gravar novos vídeos. Galera, se inscrevam no canal, curtam, compartilhem, comentem, ativem o sininho e interagem o máximo possível. Que a gente vai postar muita coisa boa. Bora para o vídeo, que o vídeo de hoje é top demais. Gostei muito dessa casa. Salve, salve, galera. Hoje está gravando em Maricá novamente. De volta na Maricá. Vou pegar um ângulo bom aqui para tirar uma foto, mas está bem saturada a imagem. Vou tentar virar aqui contra o sol. Vou fazer uma fotozinha de capa. Parece uma casa bem grande, pessoal. Vamos tentar entrar. Parece que é de dois andares. Bora, galera, comigo. Vou tentar entrar aqui, ó. Muito matagal. Aqui em cima, enquanto há ninguém, ó. É isso mesmo. Acaba de dois andares, mas parece que o primeiro piso é bem mais baixo. Que é onde a gente está pisando aqui, ó. Tem muito resto de material. Tem que ter cuidado com o prego. Sobrou mais no peito. Isso mesmo. É, aqui é o primeiro pavimento. A casa é de verdade, bem legal. Vamos embora, galera. Estou gravando em Maricá novamente. Olha. A gente já gravou bastante coisa em Maricá. Estamos de volta. E foi a ideia que a gente tem, né? De gravar um vídeo. Pelo menos um vídeo. De cada cidade do Rio de Janeiro. A gente sabe que tem cidades que são tão pequenas. Que acabam não tendo conteúdo, né? Às vezes, por ela ser nova também. Tem cidades com 20 anos de criada. Então, ainda não tem bastante assunto, assim, de ruínas. Mas a gente vai tentar colocar outros assuntos, né? Elementos naturais, cachoeiras, rios. Para não deixar de gravar na cidade. Porém, em algumas cidades, a gente vai voltar uma, duas, três, quatro vezes. É exemplo de Petrópolis, Cachoeira, Itaboraí. Que a gente já gravou inúmeras vezes. E vai gravar mais ainda. Olha essa sala aqui. Que show, hein? Sala própria demais. Gostei muito dessa sala. Agora eu vou ter que passar por aqui. Porque eu não consegui passar por lá. Ó. Porque tem muito mato. E, na verdade, são duas casas. De dois andares. Então, a gente vai dar uma gravata por aqui. Vai até o segundo andar. E depois vão descer e gravar o outro lado. Ó. Aqui a cozinha. Porque a entrada é por aqui, ó. Mas olha o matagal. Olha o matagal, gente. É impossível. Humanamente impossível. Então, a gente põe esse matagal aqui. Essa. Do jeito que tá. Tem arame aqui. Alguém tapou ali pra poder dormir aqui, ó. Esses lugares, cara. Acaba sendo perigoso, né? Às vezes a pessoa mal intencionada usa pra se esconder. Porque ninguém vem procurar aqui, não. Eu só vou achar que tem alguém aqui. Olha aqui. Não é a mesma sala, tá? Elas são super iguais. Essa é aquela que a gente entrou primeiro. Então, é outra sala. Aqui, eu tô achando que é o seguinte. A gente vai ter que subir por aqui. Fazer o segundo andar desse lado. Descer e fazer o outro lado. Porque parece que são duas casas independentes. Teria que subir essa escada porque... Nossa, tá muito podre. Vamos aqui. O matagal já tomou conta de tudo. Tomara que tenha ligação. Ah! Tem sim, tem. Ali, ó. A parede tá quebrada. Então, eu não vou precisar voltar tudo. Muito mato. Esse matagal é no segundo andar, tá, pessoal? Ó. Matagal é no segundo andar. Aqui é um quarto. Não vou pisar nessa laje aí porque... Tá bem comprometido. Muito tempo aqui sem manutenção. Pegando água direto. Posso ser que ela não esteja... Boa, não. Pra pisar no meio dela. Aqui, nesse outro aqui... Eu vou pisar no cantinho da laje. Aqui eu vou pisar mais pro cantinho. Ó. Aqui tem outro banheiro. Fazer um convite pra vocês, galera. Se é que é novo aí, tá chegando no canal. Fazer um convite pra conhecer o nosso canal, o nosso trabalho. São mil e cem vídeos já postados aqui no canal. Então, entra lá na maratonada. Aqui tem muita coisa boa, gente. Tem bastante coisa boa que a gente postou. O mato, ele tava balançando sozinho, ó. Pode ser cobra. Cobra também no segundo andar, tá, pessoal? Isso aí não... Não implica que ela vem cá pra cima, não. Se tiver vegetação, tiver pequenos animais pra ela comer, roedores, ela vem. Agora, isso aqui é a parte da frente. Olha, são iguaizinhas. Até essa parte da varanda são iguais. Engraçado que a quantidade de mato que tem no segundo andar é maior do que na primeira. Na primeira nem tem mato. Eu não sei se é porque tá aberto, sem telhado. E o mato cresceu aqui. Mas é, como é que foi parar essa camada de... De terra, né? Aonde tá coberta não tem mato. Eita, é uma expedição, é uma aventura. Mas, como eu tava falando pra vocês... É uma aventura e tanta, né? A gente ir gravando nesses... Nessas cidades diferentes. Como a gente tá gravando hoje em Maricá. Olha, olha que moldura madeira. Então, cada dia tem um vídeo novo no canal, né? Então, por esses dias agora, a gente tá meio assim... Com pouco conteúdo, então... E a grana também tá curta. Então, a gente tá gravando menos conteúdo. Mas, a ideia... É logo, logo a gente voltar com todo o conteúdo. Ó. A gente vai descer por essa escada. Mas, vamos continuar fazendo o registro aqui. São duas casas iguais. Bem legal de mostrar. Aqui é um banheiro. Deixa eu ver se não tem mais casas do lado de lá. Vamos ver se mata igual, deve ter. Mas, eu não me aventuro hoje, não. Porque deve ter muita cobra aqui. É área desses bichos que a pessoa entra. Lugar quente, elas gostam. Vamos lá, vamos descer por aqui. E a gente vai mostrar toda a edificação. Ó. É isso aí. Vou mostrar essa casa incrível pra vocês. Na verdade, são duas casas. Uma do lado da outra. Porque, de repente, eram dois filhos, alguma coisa assim. Né? A casa é bem maneira. Olha essa sala aqui. Show. Gostei muito dessa sala. Bem grande. E a outra é igualzinha. Tudo igual. Uma casa é igual. Essa aqui é a entrada por aqui. E a outra. Entrada. É pelo outro lado. Aqui tem uma. Tem uma. Parece um hall de chegada, né? Ó. Tá muito detonado. Olha essa escada ali. Como é que ficou top, né? Bem feitinha. E ela é muito igual a outra. Essa aqui é o lado de cá, ó. Vou mostrar pra vocês. Ó. Muito igual. A casa é idêntica. É uma casa muito grande. Porém, muito idêntica, né? Muito igual. É isso aí, galera. Vou mostrar o top pra vocês. Vou meter o pé. Porque eu não conheço a área, né? Mas aqui parece que não é uma área tão braba, não, tá? É a região de praia. É a região de pessoal que tem grana, né? Não parece não ser muito brabo. Igual outros lugares que a gente tem gravado. E é isso aí, galera. Um forte abraço a todos vocês que chegou até o final do vídeo. E segue a dica aí. A dica aí. Dá uma maratana no nosso canal. Que vai ter bastante coisa maneiro. Então, galera. Forte abraço. Você que chegou até o final desse vídeo. Um agradecimento muito especial. Continue aí que a gente vai seguir com novas aventuras. Um agradecimento muito especial.